Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, são 1996, de hoje, segunda-feira, 11 de junho de 2012, vamos a fazer o chefe. Concursos, 31 mil pagas e salários de até 14,9 mil reais. Operadoras não vão poder ampliar clientela, plano de saúde terá de garantir eleito em hospital. Incêndio fecha a Avenida Rio Branco, por isso aqui no Rio de Janeiro, né? No caderno está aqui, ninguém, seguro, vasco. Estas outras notícias de cada dia, você vai saber, estão com algumas notícias do site, o fuxico, com algumas notícias do site, protege tudo, se contorne, além da piadinha. Hoje tem o selo Coringa, da coleção de talheres, né, da promoção com zero, dia do seu jornal último, e mais. Hoje tem o selo número 2, da promoção, da coleção de vasilhenos, da promoção com zero, dia do seu jornal último. Estas outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Moite já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003 E o telefone é o 0, operador 21-2461-0 Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, 7h e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. E o dia. É uma vez um homem que tinha um braço deformado e trabalhava no ferro velho. Ele estava sepando o lixo quando ele achou uma lâmpada mágica. Então ele esfregou a lâmpada com seu braço deformado. E o gensai disse, agora você é meu amo e você tem três pedidos. E ele respondeu, bom, eu queria ter um braço igual ao outro. Não, ao contrário. Não, retardado. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Operadoras não vão poder ampliar a clientela Plano de saúde terá de garantir leito em hospital Defensoria quer que convênio pague internação em caso de votação da rede credenciada Clientes têm recorrido à justiça para exigir direitos Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Na página 3 da ascensão Rio de Janeiro Feira com samba e comida Cheia da Portela Vira febre e leva caiocas à madureira Na página 6 da ascensão Rio de Janeiro Vladimir Brista Para em blitz na lei seca E perde a carteira de motorista Nas páginas 19 e 20 do dia Concursos 31 mil vagas E salários de até 14,9 mil reais Vejam onde estão as chances E como se preparar para a prova de advogado da União Na página 6 Incêndio fecha a Avenida Rio Branco O fogo em edifício comercial destruiu três andais de prédios Ou três andais de prédio E interditou durante todo o dia de ontem Principal via do centro Não houve vítimas Na página 7 da ascensão Rio de Janeiro Artista do circo de Marcos Frota Caiu do trapézio durante o espetáculo Na página 14 na ascensão Rio de Janeiro Militar atropela 5 E mata 2 em ponto de ônibus na ilha Nas páginas 38 e 39 na coluna de Léo Dias Sérgio Zé de Camargo nega a separação Mas viaja com suposta namorada No caderno ataque Ninguém segura o Vasco Juninho com golaço de falta Abre caminho para a vitória vascaína Time da colina bate o Bahia por 2 a 1 E segue como líder isolado do Brasileirão Fluminense empata por 0 a 0 com o Inter E Fogo perde para o Náutico 3 a 2 Mesmo com o placar Da último jogo Botafogo Contra o Cruzeiro Eita ferro Que coisa Vem coisas que só acontecem ao Botafogo Aí ninguém merece E agora as notícias do site ProtejaSocis.org Novo livro revela escandalosas condutas praticadas no Vaticano A obra fala de relações amorosas estáveis com mulheres Da existência de filhos e filhas legítimos E menciona inclusive abortos transistivos O livro de jornalista Carmelo Abate Carmelo Abate Intitulado Sex and the Vatican Viagem Secreta para o Reino do Puro O livro descreve através de testemunhas Relacionamentos amorosos entre os sacerdotes Fala sobre a homossexualidade na igreja católica O livro diz que muitos padres do vaticano são homossexuais Abate denuncia a cultura do segredo e da vontade da igreja E negar a realidade aos desejos sexuais do sacerdote Na revista Panorama O jornalista havia denunciado este fenômeno Em um artigo intitulado As Noites Loucas de Padres Gays A diocese de Roma A diocese de Roma tinha prometido Perseguir rigorosamente a tal conduta indigna O Vaticano se recusou a comentar sobre o livro Ou a conferência episcopal italiana Livro A atividade homossexual de sacerdote em Roma O Vaticano e o Sexo Viagem secreta ao Reino dos Puros O jornalista italiano Carmelo Abate Coletados em seu novo livro A vida ativa de muitos padres homossexuais em Roma A capital italiana que acolhe em suas filhas A cidade do Vaticano Abate não limita o seu inquérito No entanto, clara o homossexual Parece também que os quadros heterossexuais Sabem como tirar o máximo partido da noite em Roma Os padres de todas as nacionalidades partilharam as suas vidas em meio às salas austelas Da Via della Conciliazione A avenida que conduz ao Vaticano E o movimento de Roma à noite Diz o editor italiano Piene O Vaticano e o Sexo Viagem secreta para o Reino do Puro É o título sugestivo do trabalho de Abate Que inclui vários testemunhos anônimos Que retratam, entre outros, gays do Vaticano Os editores dizem que o livro também documenta as ações entre os sacerdotes e as mulheres Assim como a existência de filhos de sacerdotes O Vaticano se recusou a comentar sobre o livro e a Conferência Episcopal Italiana O Vaticano não nega a existência de padres homossexuais Tanto que o mesmo Papa Bento XVI Pediu uma maior seleção Para impedir que os jovens com essa tendência Venham a seminários Questionado pela AFP O vaticanista Marco Tozatti Lembrou que não se pode generalizar sobre o assunto E que pode haver padres com tendências homossexuais Mas puros e piedosos E agora as notícias do site Ovo Chico Pepe e Neném revelam o óbvio de sua sexualidade E lideram o Twitter As irmãs disseram que são homossexuais Uma relação que já foi ao ar no programa de frente com o Gabi Na madrugada de ontem para hoje Segunda-feira Do SBT Já causa O programa de frente com o Gabi do SBT Já causa no Twitter As cantoras que são irmãs gêmeas Contaram que ambas são homossexuais A declaração nem é tão novidade assim Mas em pouco tempo o nome delas passou a ser o assunto mais falado na rede social Nós dois somos homossexuais Nunca namoramos um homem Afirmou Pepe A gente é desde criança As duas Confirmou Neném Eu com 10 anos de idade me apaixonei por uma menina Continuou Nós nunca passamos do limite Nunca apaquemos filha de empresário E nunca ficamos com fã Disse Pepe Acrescentando que antes de qualquer coisa Somos profissionais As gêmeas fizeram sucesso no final da década de 90 Do século passado Com hits como Mania de Você Aqui é Porque você não vem ficar comigo Essa mania de você Porque você não vem ficar comigo Porque você... A Gretchen também gravou esta música Gravou mais tarde, lógico A entrevista foi ao ar Na madrugada de ontem Domingo dia 10 Para hoje Segunda-feira dia 11 Lá pela meia-noite 15 Ok? Aliás, eu gostei da entrevista Viu? Gostei mesmo Playboy inova como modelo nua, grávida A argentina Dois Mar, de 38 anos Posou completamente nua para a revista masculina A revista Playboy México Decidiu causar polêmica E apresentou em sua nova capa Uma mulher grávida A atriz e modelo argentina Dois Mar Conhecida na telinha mexicana Posou completamente nua para a publicação masculina Dois Mar, de 38 anos Tem 5 meses de gestação E confessou que adorou mostrar o corpão Nas páginas da revista Na apresentação da capa do mês Os diretores da Playboy reconheceram Que se arriscaram demais É um número arriscado Mas estamos certos de que muita gente vai gostar Mas as críticas através das redes sociais Não se fizeram esperar Um usuário questionou a revista mexicana Ela é linda Mas já se esgotaram as opções Ou o bom gosto é que acabou? E agora a última do jornal A memoria E a última do jornal André Mourinho Jornal X Notícias até o fim Rapazenda 5 Felipe Fogosi Vence a prova da chave E manda peões para o cileiro Rodrigo Vavá, Roberta, Nicole, Chayani e Léo Deixam a sede Na noite de ontem No dia 10 Os peões participaram Na primeira prova da chave O objetivo do game Era desenrolar Uma grande De uma grande teia Esferas douradas Que salva nela Bem se o primeiro tempo Conseguisse colocar a espera Em um suporte Que ficava entre as duas três Após uma prova classificatória Estudaram por todos os filhos Por seu tempo Que é uma vez em meio da semana No sábado Ontem, né? Dia 9 Ante ontem, dia 9 Quer dizer Diego Pondo e Filipe Fogosi Quiseram o melhor tempo Para ganhar o direito De passar para a prova da chave Filipe e Diego Dividiram os peões Menos e Vinho Em dois pontos O árbitro escolheu Rodrigo Vavá, Roberta, Nicole, Chayani e Guilherme Já Filipe ficou Gustavo, Simone, Angela, Vigarne, Peralta e Nova E Gretchen Filipe Fogosi ganhou a prova E esse é por uma chave Com poder muito Com poder muito Que está trancado em uma arca E sua revelação É revelada na terça-feira Dia 12 Dia da próxima profissão O seu traço O seu traço Rodrigo Capela Vavá, Roberta Portela Nicole, Bals Chayani, Cesar e Léo E o Diego Seguem então Para o seu livro Muito obrigado Pela companhia e pela audiência O Jornal André Luiz São 1996 De hoje Segunda-feira 11 de junho de 2012 Fica com a equipe Despermissão para vocês Um forte abraço E até amanhã Se não esquecer Tchau pessoal A gente se vê por aqui É o dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura A gente fica contigo Assim é Ela vai A gente fica contigo A gente fica contigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.